Come now, don't start caring about me now Walk away, you know how Don't start caring about me now Don't start caring about me now Don't start caring about me now Come on my way, baby Amor sincero, espero Eu conto com você Eu quero teu amor sincero Quero ter o teu amor sincero Quero ter o teu amor sincero Espero eu conto com você Tá, 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 tá Para me enfim Obrigado por mim E amanhã você verá outros rios Pois sempre estava no recão Seus olhos de verão Eu não vou cantar E quanto a gente quero ser E quanto a gente quer ser E quanto a gente quer é o fim É a ação pra me digitar Homem que mata, capitais são selvagens Homem que mata, capitais são selvagens Eu aprendi, a vida é um jogo Cada um porquê, os jogadores Você vai morrer, de novo é do céu Eu vou aprender, a vida é cruel Homem que mata, capitais são selvagens 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 Homem que mata, capitais são selvagens